A lista de produtos que receberão descontos pela inclusão no Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. O valor do bônus e também dos descontos são referentes ao mês de abril de 2015 e tem validade entre os dias 10 de maio e 9 de junho deste ano. A medida vai beneficiar agricultores familiares de 21 estados. Para aderir ao programa, é necessário que os agricultores familiares tenham acessado o crédito de custeio do Pronaf a partir da safra 2008-2009. É preciso também que a produção esteja incluída na lista de culturas cobertas. Para mais informações, acesse o site do Ministério. De Brasília, Daniela Almeida.